Então pessoal, estou aqui hoje com dois SPD30, duas cores diferentes, um personalizado, um outro branco. Vou mostrar para vocês rapidamente, em dois segundos, como que a gente formata o Octapad rapidamente. Vai clicar em Menu, vai em Sistema, vai dar Enter, vai na última página e aí você vai em Factor Reset e dá Enter e confirma de novo. Dá OK e deixa ele fazendo aqui. A gente vem para cá e mostra a mesma coisa. Rapidamente, Menu, vai vir em Sistema, vai dar Enter, vai na última página, vai rodar aqui até Factor Reset e vai dar Enter e vai dar de novo, confirma e pronto. Ele vai começar. Galera, é muito importante sempre fazer o backup, ter o pendrive. Já falei isso em outros vídeos para vocês. Está aí no canal do Octapad. Aqui já está terminando. Acabou. Prontinho. Vou mostrar para vocês. Vou dar um back aqui. Pronto. Tudo bonitinho de fábrica. Pode rodar por aqui também, que é bem mais rápido. Essa é uma outra dica. Pronto. Chega no último kit ali, 99. Use kit. Aqui está terminando também. Então é isso. Galera, muito rápido, muito fácil a gente formatar o nosso equipamento, salvar os nossos kits com o pendrive. Depois procura aí no canal do Octapad que vocês não precisam se preocupar com essa facilidade que o equipamento da Roland te dá, que é de salvar tudo, formatar tudo lindamente. Olha aí. Prontinho. É isso. Galera, deixe o seu joinha, curta o canal, se inscrevam e até a próxima!